Quis saber quem sou O que faço aqui Quem me abandonou De quem me esqueci Perguntei por mim Quis saber de nós Mas o mar não me traz tua voz Em silêncio amor Em tristeza e fim Eu te sinto em flor Eu te sofro em mim Eu te lembro assim Partir é morrer Como amar Já te dei Em teu corpo amor Eu adormeci Morri eu E ao morrer Que renasci E depois do amor E depois de nós O dizer adeus O ficarmos só Teu lugar a mais Tua ausência em mim Tua paz que perdi Minha dor que aprendi De novo vieste em flor De novo vieste em flor Te desfolhei E depois do amor E depois de nós O adeus O ficarmos sós Minha dor que aprendi 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 E aí